É isso aí Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, tá frio nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Louco pra beijar o teu beijo Matar a saudade de esse meu desejo Feche, não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir teu gosto Quero ser o teu lado E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Mande a saudade sair Vai trobejar, vai cair Temporal Temporal de amor Temporal de amor Se o seu coração está perdido Se o seu coração está perdido O meu coração está perdido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o seu coração Quem é o melhor Pra sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é seu Eu só não quero divertir Você Com ele ou eu Garçom, me trago Traga a rafa De cerveja Vou ficar sozinho Nessa mesa Eu quero beber Chorar por ela Garçom, a minha vida agora Tá de ponta cabeça Já tentei Mas nada Faz com que eu esqueça Dos olhos Dos lábios Daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Minha história de amor Acabem em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum deixame Pegue toda a minha cerveja E derrame Quase com o que ela fez Com a minha paixão Derrama a cerveja Derrama Derrama a tristeza Do meu coração Que essa angústia É uma bebida Misturada Batida Com a solidão Derrama a cerveja Derrama Enquanto eu derramo Toda essa Saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade No que imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma luz apenas Tudo que você me falou Tá no meu coração Tô pura cheia de sedução O doa a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Que sente com você E tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Uma solidão Na hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Beijo, beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho, sonho Carinho por amor Paixão por paixão Por paixão Obrigado Pô, já deu mais de hora Pô, já deu mais de hora, bicho Pô, já deu mais de hora, bicho Quanto mais o tempo passa Tão mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Mas meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver Pra viver É por você E canto Pode tudo transformar Pode o mundo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça, seja lá o que for Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Cê é o amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça Quanto mais você me abraça Quanto mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver É por você Que canto É por você É por você Que canto Obrigado, gente Obrigado Então chega aqui Deixa eu contar pra você a história Obrigado Que eu já não te amo Que seu amor e minha vida Põe mais um então Até quando tenho que fugir E a minha boca morre de vontade Do seu beijo Eu ia esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando digo que não devo te amar O meu coração me diz que é ele Não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até onde alguém deixar Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Quem tá apaixonado a mão pra cima de vocês vai Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra recomeçar e te fazer feliz por toda a vida É isso que é um toque que você arrumou Essa aqui pra beijar pelado, hein, gente A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra ver Só pra ver Parece um sonho Vejo em seu olhar Vejo em seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo De acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Foi feliz Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Ai meu Deus Essa é pra arrancar O lençol do fantasma Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos choram Estesas sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre amor e a paixão Coração 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 Partido Desse meu Vive traindo Você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Todo esse tempo É o seu É o seu É o seu É o seu Que ants Se acordou Mas está sujeito A solidão é solidão O que mais me dói em noites sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando das janelas, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixa escraudanado Nesse apartamento é um louco alucinado O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho Lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade, inertes na neblina Loucas fantasias, vem nesse apogeu Busca no meu corpo, encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Morto de saudade, eu choro, não tem jeito Lembrança de saudade, eu choro, não tem jeito Lembrança de nós dois aqui na silêncio ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul, virou paixão Horizonte azul, vermelho Luzes a brilhar Luzes a brilhar O seu corpo nu, no espelho Lembranças demais Luzes a brilhar Luzes a brilhar Luzes a brilhar Boa demais essa música, né, cara? Pele macia? Pele macia, toda morena Esse seu jeito me deixa doente Quando passa por mim Nesse vai e vem Um jeito de gozo, olhar diferente Esse seu jeito me deixa carante Doente de amor Quero ser seu bem Quando eu vejo a sua boca Vou viajar pro céu E no abraço tão louco Quero te prender Quero amar você Mas é assim que eu te desejo Sozinho no quarto, no sonho, eu te vejo Matando em mim a vontade de amar Esse seu jeito gostoso Você que mexe comigo E dá teu carinho Me dá seu abrigo Tira de mim o desejo de amar 어� oh, 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 oh Ai, 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 ai Ai, ai, ai Muito prazer em que vê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Estou cheia de vida E eu sempre falo de flores Declamo teu nome Mesmo meu Deus lhe trai Disco ao seu telefone Minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não se sara Preti Joga a mão pra cima, Brasília Até o momento eu vou te ver Você é meu Deus Até o momento eu vou te ver Só você é meu Deus Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse mito terrível de amar outra vez É meu Você não devia dizer, mas eu disse E perdoa E perdoa Nem que eu queria encontrar Subir no ar Mas porém a boa vida nos faz Tão pequenos Tão pequenos Nos preparamos pra amor E choramos por menos É meu Deus É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro Mas por dentro eu não mudo O sentimento O sentimento não para A doença não se sara Seu amor ainda é tudo Tudo Naquele momento Naquele momento Até hoje Esperei Outra vez É meu Alô, Rony Alô, Andréia É pra vocês, meu filho Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã E nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Ver se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer E nos momentos mais difíceis E nos momentos mais difíceis E nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora E nos momentos mais difíceis Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Alô, moleque doido Um, dois, um e dois Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim E perguntei Onde foi que te perdi Sozinho Eu saí da casa dela Acho que briguei com ela Lembro que foi bem você Depois Que brigamos Fui embora Decidi na mesma hora Tomar uma Pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era minha vida De morrer Eu nem me lembro Onde foi que terminou Se a gente fez amor Tanta paixão Amor bandido De solidão Antessada É gente Tem sofrido Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Não olhe assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim não Você é linda demais De atender esse meu coração Que só diz Que te quer Eu já amei uma vez e senti 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 E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Afinal, o nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar, eu já sofri demais Mas longe de você, sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor não passam Ah, 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 yeah Fugi do seu olhar Tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Toda vez Que vê você chegar Pensei que era a paixão Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor É saudade meu amigo Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco Me deixa louco Toda vez Eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor Esse disco eu dou Pensa em mim, meu filho Graças a Deus Gravei muita coisa boa Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Ficar chorando por ele Falou, Brasília! Ele está 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 Se lembra que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Você feliz Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Desce em mim Chore por mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chores por ele Se lembra que eu Há muito tempo Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Quero fazer Vamos pegar O primeiro avião Com destino A cidade de Brasília E lá em Brasília É boteco do Gustavo Lima E aí É sem mim O primeiro avião O primeiro avião A cidade de Brasília A cidade de Brasília O primeiro avião A cidade de Brasília Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Uhul, quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade Pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chore por mim, chore por ele Os carfanhotos chegando, meu povo Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Não, não, não liga pra mim, não, não liga pra mim Não, não liga pra mim, chore por ele Para ele Não, 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 não Jegue por ele Foda! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma mirada Ao me aproximar, tentei falar, faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, senti que era Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Quando vi o seu sorriso lindo se abrindo Despedindo e indo Chore sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chore sem querer E eu sei uma chance e prazer Enquanto estava apaixonado Por você Chore sem querer Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita E a Roma se pinta Mas um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito No meu peito uma vontade Ser o homem dela De volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Minha janela Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando uma luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Alegre Alegre Come on Nos teus olhos Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cá Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cá Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Deixo com seus sentimentos Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é? Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Eu sei que é de mim que você gosta Deixo com seu sentimento Toco no seu coração Toco no seu coração Me dê só uma noite de prazer Quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é? Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem é? Obrigado, gente! Obrigado! Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez Vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Um alvoro linda Monte a mim Teus segredos Nos meus sonhos Siga quem é você É Livre Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Me vende outra vez E vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor Em muitos lençóis Só eu e você Oh, 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 oh Minha Vem Vem Fazer diferente O que mais ninguém faz Ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Inventa outra vez E vem Conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitos lençóis Sou eu e você Linda Umas dessas aí A alogação traz mais cachaça Porque tá faltando aqui, viu? Alô, meu vizinho Meu querido, amado Batista Vai pra você, meu filho Imprometeu aí uma janta Já faz uns dez anos Depois eu te pego Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Foi bonito de saudade Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Obrigado, Jeff Obrigado Grande beijo aí Pra galera que está em casa Nos assistindo aí A nossa live aqui Cara, vambora Eu sei que o tempo já não passa Você diz que é tão sem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas vou pro infinito Parecido Com borboleta no jardim E agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei o que Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós Não tem Borboleta sempre Volta E o seu jardim Sou eu Eu sei que o tempo já não passa Você diz que é tão sem graça Amar assim Amar assim Tudo tão bonito Mas vou pro infinito Parecido Com borboleta no jardim Agora você volta E balança o que eu sentia E balança o que eu sentia Por outro alguém Morreu Morreu Com borboleta sempre E o seu jardim E o seu jardim Sou eu Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Tenta provar, por dois nós morreu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Borboletas sempre voltam e o seu jardim sou eu Rapaz Eu acreditei demais no amor De corpo, alma, me entreguei sem pensar Foi passando o tempo e eu fiquei Mais uma vez sozinho, sem ninguém Não, não acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém e me apaixonei Tenho as marcas da desilusão Tenho que ter dó de mim E do meu coração Eu acreditei demais no meu coração No amor De corpo, alma, me entreguei sem pensar Foi passando o tempo e eu fiquei Mais uma vez sozinho, sem ninguém Não, não acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém e me apaixonei Tenho as marcas da desilusão Tenho que ter dó de mim E do meu coração Essa é outra que eu nunca cantei também Na minha vida, essa música Do Pensa em Mim também Toca que eu vou beber Já dizia o ditado É só sobre de amor Que não tem dinheiro pra beber, pretinho E todos os amantes já adormeceram E todas as palavras já se calaram Já não vivem o mundo em que se perderam Nem as padrugadas em que se amaram Quero sentir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontrem E que passa a ser vida Que hoje é só sonho, sonho, sonho E que se acabe os segredos E que aumente os desejos Vamos pra cima, vai E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Que é só sonho, 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 sonho Que é só sonho, 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 sonho O prazer é me saludo O prazer é me saludo E assim quanto eu te abraço Me aperta em seus braços O que é só sonho, sonho, sonho Que é só sonho, sonho, sonho Que é só sonho, sonho, sonho E a minha porta É me saludo E a minha porta E a minha porta É me saludo O prazer é me saludo E assim quanto eu te abraço Me aperta em seus braços De um jeito que sou você sabe De um jeito que sou eu Sei Alô Brasília, quem gostou bota a mão pra cima e faz barulho Boa noite, boa noite meu povo, boa noite Brasil, boa noite Goiás Eu não sei pra onde vou Onde até não darei nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que num caminho, num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei Vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Não vou deixar De ser um sonhador De ser um sonhador Pois sei Vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor É isso que tu quer Termina com raiva assim Sem pensar Coração do teu fé Que o nosso pra sempre não ia acabar E aí? Eu só tô insistindo Porque te amo demais Mas se tu for embora Andei Preciso olhar pra trás Se terminar eu vou sofrer Coração vai se esconder Pro trabalho e pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai me aprender Ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer Coração vai se esconder Pro trabalho e pro fígado Mas quando eu superar você Aí tu vai me aprender Ninguém é inesquecível É isso que tu quer Termina com raiva assim Sem pensar Coração do teu fé Que o nosso pra sempre não ia acabar Eu só tô insistindo Porque te amo demais Mas se tu for embora Andei Prepara o Brasil Prepara o Brasil Se terminar eu vou sofrer Coração vai se esconder Pro trabalho e pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai me aprender Ninguém é inesquecível Se terminar eu vou sofrer Coração vai se esconder Vou dar trabalho pro fígado E mais quando eu superar você Aí tu vai me aprender Ninguém é inesquecível Que pancada Alô, 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 meu povo do meu querido estado de Goiás Alô, seu Miguel da Lama Alô, seu Miguel da Lama Vamos lá, Rubinho É ciraneio, vagabundo É pra você Alô, na Política Alô, na Política Alô, na Política Voando baixo em Campinas Na Via Iangué Já estou vendo ao longe Veio doce Ribeirão Todo iluminado Leite do céu no chão A noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada Os pneus no chão O Beraba e o Uberlând Eu já deixei pra trás Vem o clubear entrando em Goiás Quasei que eu decolo feito um avião Ei, 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 ei Não deu pra segura o rumo de baba então, eu vou ser Ei, 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 ei Coiânia Avisa aqueles olhos lindos Eu cheguei Esses olhos relucentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação E tu mostrará que na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora tá nasceu Tá chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Eu cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei E ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Eu cheguei Avisa aqueles olhos lindos Depois que cheguei Meu ex-amor se não for pede muito Bebe outra chance pela última vez Ouça os apenas de quem canta e chora Porque seu ex-agora não quer ser mais fez Passe comigo o final de semana Em uma cabana presa em meus abraços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Que até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto no quarto trancado Que faça um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto Do seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando eu marcar ponto no seu ponto G Sinta meu corpo Se aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível ou quase impossível Só será possível se você Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amar Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Fica apaixonada Viva o chão As luzes da cidade acesa Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos farais Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar As vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar As vezes chego a te encontrar Com um gole de cerveja E quando vem a lucidez E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Só vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Coração Aê, bebê Obrigado, gente, muito obrigado Muito prazer em rever Você está bonita Muito elegante Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo Eu ainda falo de flores O sentimento O sentimento não para A doença não sara Seu amor O sentimento O sentimento Até hoje Até hoje Eu sou Eu sei Eu sei O sentimento Eu sei Alô Quem É só Eu sou 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 Fogaz Eu sou 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 Eu Eu sou Eu Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu Eu sou 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 Isso pode mudar, basta a gente se acertar e viver esse amor, como eu te amo, não vivo sem você, não vivo sem você, não vivo sem você. Olha a Petrói, meu povo, Geraldinho! Alô, Cidão! Alô, Jalvore, Bruno! Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pegue uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja, tô de saco cheio, tô pra lá, bromei na minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão, o coração no céu, eu sou no coração, pra tanta solidão. Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza. Põe uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja, tô de saco cheio, tô pra lá, bromei na minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão, o coração no céu, eu sou no coração, pra tanta solidão. Que bela ser veja, ser veja, ser veja, ser veja, ser veja, ser veja. Música E aí, que pula, não sei se é cavalo ou se é bula, mas que pula, pula, diabo Aí, moleque Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais Vi falar do meu amor, timidez, deixei pra trás Quero te dizer que eu, sofro muito sem você Coração da impedência, com vontade de te ver Por que saiu assim na minha vida? Sozinho, sem você, tem saída Por que você não quer saber do meu amor? Diga, se te deixei voltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga, que tudo não passou de um sonho Que o amor que te propunho É pouco pra te convencer Pouco pra te convencer É pouco pra te convencer Bora, uma moda boa Alô, Rubi Ataba Alô, Real Macelles Vale do São Patrício, aquele abraço Alô, Morivaldo Obrigado pelo carinho Aquele cordão de ouro que você me deu Tirei do pescoço e guardei pra não recordar De um passado tão lindo que a gente viveu Passado que infelizmente jamais voltará Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Foi obrigada a guardar Para não ter que lembrar Das nossas noites de tanto prazer Cordão de ouro Pra que recordar Se ele agora ouro Se ele agora ou outro agora Não pensa em voltar Portão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar De quem me deu você Aquele cordão de ouro me deixa tão triste Me faz reviver os momentos de amor com você Foi obrigada a guardar Foi obrigada a guardar Cordão de ouro Por que recordar Cordão de ouro Não quero mais te ver Pra não ter que chorar Quando eu me lembrar De quem me deu você Uh, moda bom, bicho! Oba! Descendei Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que marcam Um sabor de saudades Meu ex-amor Tem coisas que a gente Você vai dar Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui quem curte amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi quem curte amor E hoje estou E hoje estou E hoje estou E hoje estou É uma honra Quem gostou, em casa, broma para nós Aí, bebê Vou cantar mod Jimmy's Puta que pariu Dá vontade, bebê Um suco de Você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar de bem sem outra boca Dizer que já faz mais de um Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Nunca quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito e aceita Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Não fica em sofrer o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Coração é só obsessão Coração tem cachorro Coração tem cachorro Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parece até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está aqui Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar Que uma eternidade faz se arrepender Tá na cara, dá pra ver no teu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Rola se tô te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante tua respiração Desculpa, sei que tô quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no teu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo, morrendo por dentro Tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida, devolva meu ar Sem teu carinho E os dias que são frio Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida, devolva meu ar Sem teu carinho E os dias que são frios As noites me trazem A dor desse amor E os dias que são frios As noites me trazem A dor desse amor Que nunca vamos aprender a dizer adeus Porque dizer adeus Alguém que a gente ama Dói demais Música Não aprende dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar que tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Que amores tem que aceitar Que amores tem que aceitar E apaga a cicatriz Que amores tem que aceitar Ai, Deus, Pai Vamos partir Já tentei de convencer de tudo Enquanto é jeito Diz que o mundo desabasse Todo dia uma vez Fiquei perdido Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me perguntando Se ainda sobreviver O sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Percebi que sem o seu amor Não renascer Pois a saudade está quebrando Tudo que resta da minha ilusão Eu preciso juntar os pedaços Dentro do teu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meu sonho, meu passado Minha religião Minha religião Não sei mais o que eu faria Desenso, loucura Todas as fantasias Você Diz pra mim o que mais Eu deixaria tudo Se você ficasse Eu sonho, meu passado Minha religião Depois Não sei mais o que eu faria Desenso, loucura Toda a fantasia Você que é Do Gustavo Lima Ai, bebê! Ai, bebê! Alô, moleque! Alô, meu povo da Bahia! Amigo Por favor, leve essa carta E entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Tô morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração não sei se ela me ama Tem no peito Tem no peito uma paixão 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 Saí da tua vida Saí da tua vida Eu só representava o cheque no final do mês Você não respeitou quem te amou Você não respeitou quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida Saí da tua vida Saí da tua vida Cachorro não É amar sendo enganado É amar sendo enganado Quem despreza um grande amor Não merece ser feliz Nem tão pouco ser amado Devias compreender Devias compreender Que por ti Tenho paixão Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Eu não sou cachorro não Pelo nosso amor Pelo amor de Deus Aiminote dogno Aiminote dogno Oh yeah Aqui fala inglês Que sua porra Se é pra falar de amor E promete amor sincero Uma vida inteira Quando o seu e meu inverno Vira plenovela Vive me jurando Estar apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpre nada Segui o seu caminho Chegarei ao céu Vou provando o gosto Olho nos meus olhos E o meu som me choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Me diz tão bem Parece verdade Parece verdade Que não quer me enganar Que me ama De verdade Você não é em ti Você não é em ti Quando você fala Não me apaixonar Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho nos meus olhos Me emociono e choro Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro Mentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Vou acreditando Me diz tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama De verdade Você mente tão bem Mente tão bem Você mente Você mente Você mente Tão bem Foi bonito Foi, 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 foi verdadeiro Foi, foi, foi sincero Eu sei que fui capaz Fiz até demais Te amei Te amei Eu te mostrei Que meu amor Foi, 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 foi Eu me doei Eu me entreguei Fui fiel Chorei, chorei Se eu vai poder me dar falta de você Saudade de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Saudade de você Saudade de você Lembre que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Foi, 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 foi Bora Adoro por não te ter Me abraçando Beijando meu sorriso E dizendo assim Não sei como esse amor começou Só sei que não tem fim Mas alguém Alguém não vai ficar No pensamento vai chegar Inesperadamente Inesperadamente Embaraçando teu olhar Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Cê não vai resistir, não vai, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que forço será dos pés ao céu Pra eu te amar Amar você Tá na hora de abrir os botecos, meu Brasil, vamos gente Tá aguentando mais Mas alguém Alguém não vai ficar no pensamento, vai chegar Inesperadamente embaraçando o teu olho Te deixando por inteiro Apaixonada Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Cê não vai resistir, não vai, não vai, não vai entender Esse alguém sou eu Ai, 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 sou eu Tudo que for só será dos pés ao céu Pra eu amar, amar você Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar Que é muito tarde, a chuva desabou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô daquele tipo querendo beber Hoje vou sair pra rua e não sei a onde Hoje não tô pra ninguém, eu só quero você Por inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que não sabei que eu estou na palma Mas se alguém ligar eu não posso atender Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar Fala que no hotel eu vou pousar É muito tarde, a chuva desabou Liga lá em casa, conta uma história, fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que eu tô de fogo e meu carro quebrou Puta que pariu, bicho, que música alta, cara Vocês são doidos, se eu gravei eu tinha 22 anos de idade Depois que você foi embora A solidão entrou, trampou a porta e não me deixa mais Já tentei sair, tentei fugir, não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar? Minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Norte sem lua Vida vazia Vida vazia De sentimentos Noite sem sono Não abandono Eu não abro É o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu faço pra você voltar? No Gustavo Lima Vida vazia Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Norte sem lua Vida vazia Diz De sentimento Dorte sem sono Não abandono Eu não aguento Eu não aguento Por esse amor bandido eu fiquei perdido, fiz tudo errado Eu deixei o meu sertão para ter nas mãos o carro encorvado Troquei lindas cachoeiras por surf, areia e mar Eu estava decidido por esse amor bandido, ali nunca mais voltar No edifício de luxo uma cobertura comprei pra ela Até piscina aqueci só pra banhar a linda donzela Mordomo de cama e mesa e dama de companhia Assim não tem quem aguenta bancar essa miseria Se ela não quer ser minha Tô fazendo as malas, tô indo embora, não é melhor Quando um homem chora, se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás, vou comprar meu gato Pois essa vida do Leonardo encheu o saco, eu não quero mais No edifício de luxo uma cobertura Comprei pra ela Até piscina aqueci só pra banhar a linda donzela Mordomo de cama e mesa e dama de companhia Assim não tem quem aguenta bancar essa lazarenta Se ela não quer ser minha Tô fazendo as malas, tô indo embora, não é melhor Quando um homem chora, se arrepende e volta atrás Eu vou pra Goiás Eu vou pra Goiás, vou comprar meu gato Pois essa vida do Leonardo encheu o saco, eu não quero mais Eu vou pra Goiás, vou comprar meu gato Pois essa vida do Leonardo encheu o saco, eu não quero mais Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Confessa pra que eu te esqueça Pois todo mundo me lembra você Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra dizer Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Eu não te esqueci do tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro Na dor me devora É aqui que mola Felicidade Hoje eu consigo ver Hoje eu consigo ver O que antes não via O céu encanto A sua magia E só com você Faz o favor De verdade Faz o favor de verdade Eu vou te dar 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 Amém. Amém. Amém.